Música Iniciou nesta segunda-feira a 30ª edição do Parlamento Jovem, instalada no plenário da Assembleia Legislativa. Cerca de 39 estudantes catarinenses irão participar do programa, desenvolvido pelo Núcleo de Educação para a Democracia da Escola da Lesc, que possibilita a jovens de escolas públicas e privadas conhecerem o funcionamento do Parlamento Estadual e vivenciarem a rotina de atividade de um parlamentar. Entre os participantes está André Bernardo Alves, estudante de 18 anos do Colégio Cinesista Pedro Faial, no município de Itajaí. André é o mais velho entre os participantes e presidiu a primeira sessão. Eu acho que é um papel muito importante para a gente ter isso na sociedade, porque tem muitas pessoas que acham que a política é algo, no dia de hoje, meio defasada, meio corrupta. Mas isso é importante para a gente vir aqui e ver como é que funciona tudo aqui. Eu acho isso muito importante para a gente poder estar melhorando o nosso futuro, porque a gente e os que vão vir daqui nas próximas edições, que vão fazer o nosso Brasil ir para frente. Ao longo da semana, os parlamentares jovens participarão de oficinas e palestras voltadas a temas como a elaboração de projetos de lei e a participação de jovens e mulheres na política. Os participantes também farão debates sobre as proposições elaboradas que irão à votação em uma sessão plenária marcada para a próxima quinta-feira, dia 1º de junho, quando se encerra o evento. Já estamos na trigésima edição e, sem dúvida nenhuma, é uma das ações mais importantes da Assembleia Legislativa e da Escola do Legislativo, promovendo a formação desses estudantes e trazendo eles para ficarem uma semana aqui, depois da eleição deles, obviamente, nos municípios, eles vêm aqui e aí conhecem como o funcionamento das comissões, o funcionamento do plenário, o funcionamento dos gabinetes, eles são obrigados a montar um partido, a compor a mesa, a fazer uma eleição. Como funciona o parlamento mesmo, normal aqui, eles fazem as mesmas atividades e saem daqui, e por experiências anteriores, sempre com um aprendizado muito grande.